Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar O momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Atenção no pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que plantar A justiça é um Deus e o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Atenção no pensamento muito antes de falar Atenção no pensamento muito antes de falar Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não Valeu, valeu, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!